STEM é uma sigla em inglês para as áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De 589 prêmios Nobel em STEM, apenas 17 foram concedidos a mulheres. No ensino superior, as mulheres representam apenas 35% das matrículas em STEM. Deixar meninas e mulheres de fora da educação e das carreiras em STEM é uma perda para a humanidade. A Unesco convida docentes, jovens, governos, instituições e comunidades de todo o mundo a transformar realidades. Educa STEM 2030. Movimento global de meninas e mulheres na educação e carreira em STEM para sociedades inclusivas e sustentáveis. Entre para o movimento! Obrigado!